Muito bem, preços extremamente no vermelho, vamos chamar o Brandalize para explicar o que está acontecendo com a soja. Vamos falar também de milho e trigo e também de arroz. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Está com os probleminhas aí no bato dentro? Balançou a roseira. Mas, hein, fazer ao vivo o Direto da Roça é um desafio, né? É uma imprevidência, na verdade, né? Mas vamos lá. Mas nós temos uma equipe muito boa, né, Vlamir? Estamos indo muito bem. Uma audiência fantástica, a gente apoiando por todos os lados do Brasil, porque nós estamos fazendo o principal programa do agro-brasileiro. Certo, Vlamir? Exatamente, João Batista. Estamos fazendo e tentando colaborar. E o produtor animado aí com o programa. Não está muito animado com as cotações aí, que o cavalinho começou a escapar, né, João? Então, vamos explicar. Vamos lá. Depois a gente recorre ao passado. Qual é a situação de hoje? Por que está caindo tanto? Olha, João, a realidade é que a Sá-Americana está dentro de um dos melhores momentos históricos. Isso que está pesando bastante também hoje. E o mercado acredita que agora, à tarde, o USDA vem com qualidade de lavoura de soja e de milho, acima de 70% de lavoura boa e excelente. Isso são condições ideais de safra americana. E aquele tempo de seca que estava previsto a semana passada, que os estados principais iam ficar com muitos dias sem chuvas, agora mudou, João. Tem chuva para essa semana, em estados importantes, como Iowa. E daí o mercado está tranquilo com relação à safra americana. Lembra que eu sempre tenho falado aí que quando o plantio americano avançasse aí para a fase mais próxima do fechamento, final de plantio, o mercado e Chicago todo vai sempre olhar mais para o umbigo americano do que para outros. Então, já agora ele está focando mais na safra americana e não está dando mais bola. Aqui a Argentina praticamente colhida a safra, Brasil também. E acaba todo mundo voltando os olhos lá para o mercado americano e clima americano. E hoje pesa, né, João? Hoje está pesando bem. Calmaria no mercado global também de demanda, né? A China está levando da mão para a boca. Então, não tem pressão de demanda e não tem muito risco de oferta. Então, esse é o que está pesando, né? O mercado agora voltando a olhar 11 dólares de suporte. João, lembra que a semana passada era 11,50? Agora veio para 11 dólares. Complicou um pouco mais, João. Pois é. Então, você previu que nós íamos bater nesses 11,50 do agosto. E agora falando que o suporte é 11, a resistência continua nos 12, professor? Olha, a resistência 12 agora é muito forte. A resistência real agora é uns 70, uns 80, né? Então, nós nos afastamos muito do 12 e para ir a 12 ou perto de 12 teria que ter notícia muito importante. Nesse momento, nada de importante está aparecendo, né, João? Tá. Você está revelando, está descrevendo o que está acontecendo agora. Teremos o relatório de plantio à tarde. Usda na quarta-feira, quinta, professor? É, quinta-feira tem relatório de exportações americanas. Então, é isso aí. O relatório de oferta de demanda mensal que teve na semana passada não tem mais efeito, porque o mercado agora acredita que a sábia americana pode ser maior do que está sendo projetada. Por isso que está pesando, João. Por isso que o uso da veia é com 121,1 milhões de toneladas. E hoje, as empresas privadas estão com os mesmos cálculos que a gente faz aqui no escritório. As empresas privadas começam a ver 123 na sábia americana. É maior do que estava sendo previsto aí pelo próprio Usda. Bom, então aí a pergunta crucial. Como é que fica depois desses relatórios, semana que vem, daqui para frente, como é que fica? Olha, o mercado vai tentar furar os 11 para baixo ainda, João. Existe essa possibilidade, principalmente para os meses de setembro e novembro. E o que a gente sente é que a partir de setembro, outubro, aqui no mercado brasileiro, poderemos ter um esfriamento do lado comprador, porque o lado comprador vai se posicionar mais em cima de soja americana. E automaticamente temos que tomar cuidado. Tá, o André Gazola está exagerando aqui. A soja pode descer para nove dólares. Não, não. Aí não, porque não é viável nem para o produtor americano, né, João? Então, nós temos que ter uma realidade da coisa. Se você chegar a inviabilizar a soja americana, eles não vendem. Não vendendo, o mercado não pode ficar lá embaixo, né? Mas ele tentar furar os 11 para baixo é possível, principalmente no setembro e novembro. O 12 dólares agora ficou mais complicado, João. Ele está bem distante de ser atingido. Tá. O Emerson Antoniaco me está dizendo, e o dólar vai para onde? E os fertilizantes vão arrebentar novamente? É, isso que a gente vem falando faz umas três, quatro semanas, né? Porque a relação de troca para o produtor vai piorar. Então, esse é um quadro, porque fertilizante não vai baixar em dólar, o dólar continua forte aí, não tem muito espaço de baixa, porque o governo está tendo dificuldade para administrar a economia. Eu vou dar um exemplo meu, João. Eu vou viajar essa semana e eu fui, precisei comprar dólar agora de manhã. Peguei antes dele dar essa puxada. E o pessoal de câmbio, que a gente conversa aí, trabalha e tem contato, aonde comprei dólar, automaticamente eles falam, não, esperamos que o dólar vai passar 5,50. Já estamos falando nisso. Esse é alerta para o produtor que vai aumentar custos. Isso vai brigar a pressão do produtor. Daí a gente vê aquela história, João, que vai continuar o produtor, não, mas com custos tão altos não vou plantar, não vou comprar adubo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não adianta, o produtor não dá marcharé. Vai chegar na hora, ele vai correr atrás, vai buscar, vai pagar mais caro, vai plantar, vai plantar mais. É o nosso serviço, é a nossa profissão, João. Não tem muito o que mudar, só que temos que comprar dentro da janela melhor de relação de troca. Hoje, a vantagem ainda é que nós estamos com o mercado de balcão pagando posições ainda bastante interessantes, muito parecido com a semana passada, só que o mercado de Chicago com queda forte hoje, pode ser que amanhã o balcão também comece a entregar, porque o Porto já está entregando hoje. Então, é um reflexo do que vem para frente. O Porto trabalha hoje, amanhã o balcão vai trabalhar o que o Porto pode pagar hoje. Então, o mercado pode inverter já para baixo no balcão também. Vamos ver os números, mas antes é bom a gente acentuar essa realidade. O dólar é bom para quem exporta e ruim para quem importa, para quem compra, que é a relação de trocas. É disso que se trata. Então, o dólar ajuda hoje em reais você vender, não há dúvida. O Brando vai passar aí os números, mas na hora que você vai comprar os insumos para a próxima safra, aí você perde a vantagem. Certo, Brando? Exatamente. Isso acaba trabalhando na relação de troca, porque você está tendo uma vantagem em reais, só que a soja caiu em dólar. E os nossos insumos, eles são todos atrelados a dólares. E tem mais um gargalo hoje, João, que ficou nessa MP da maldade, que não foi totalmente desmontada essa bomba, em que alguns insumos e químicos, ele vai ter que repassar aí 6%, 7%, 8%, porque ele não foi totalmente tirado aí, como se imaginava aí naquela MP da maldade. Então, o produtor também tem que se preparar, que os novos insumos que vão entrar, eles vão ficar mais caros também. Olha que interessante. O Luciano Porto está dizendo que lá no Porto de Rio Grande, o calado está alterado. Os navios tipo o Panamá, que terão que sair com carga de menor peso. E o José Gabriel pergunta para você se tem razão a informação de falta de MAP no mercado, ou é alarde de empresas para fazer o preço subir? Na realidade, eu já não acredito que tenha falta. Mas não está sobrando como tínhamos, sobra em outras épocas. Agora, nós vamos estar com o mercado mais ajustado. Os fornecedores internacionais de MAP apontam que também estão ajustados. Não está sobrando MAP no mercado global. E é por isso que o MAP não seguiu a lógica de queda que nós tivemos do potássio, porque o potássio tinha muito estoque de passagem do ano passado para esse ano. Ele caiu bastante, agora já começou a subir bem também. Mas o MAP não. O MAP não tem excesso, não tem sobras em lugar nenhum. E é possível que nós vamos ter pressão autista nesse cara aí chamado MAP, que é muito importante para a nossa produção, João. Aí o produtor tem que se preparar. E que não dá para perder as oportunidades de negócio que apareceram. Eu vou acrescentar aqui, antes de ver os preços, a opinião do seu Fausto Henrique Baio, dizendo o seguinte, o produtor tem que trabalhar travando os custos, fazendo red, fazendo putes. Tem que aprender. Daqui a pouco tem o Belinelo, espolam sobre isso. Diz o Fausto Henrique, façam a relação de troca a cada negociação efetuada. Não tentem acertar no olho da mosca. Travem, aí você fica tranquilo. Está travado, dali da trava para baixo não cai. Estou falando de travar em papel, deixa a soja disponível. Esse é o pulo do gato. E para completar, pegando um prêmio baratinho. Aprendam. Hoje vai ter a primeira aula do curso do Belinelo. A nossa classe, graças a Deus, está cheia, viu, Branda? Vamos lá. Preços de hoje, Balcão Gaúcho. Vamos lá para o Balcão Gaúcho, João. O Balcão Gaúcho, hoje, ele começa com R$ 121,00 ali nas missões, R$ 122,00, ainda tem alguns pagando, que é o mesmo número da sexta-feira. Vai até R$ 126,00 perto do Porto Rio Grande. Ele estava estável aí em relação à sexta-feira, mas com essa queda perto de 20 pontos de Chicago, aqueles que atualizam o Balcão na parte da tarde, é possível que a tarde, mesmo com o dólar em alta, ele venha cair perto de R$ 1,00 na média. O Balcão do Restante Sul e Sudeste, variando de R$ 118,00 a R$ 128,00, até R$ 129,00 da região de Ponta Grossa, que está indicado nesse momento. É possível que a tarde também pague R$ 1,00 a menos, e amanhã caiam mais R$ 1,00, ou seja, R$ 1,00 hoje à tarde, para quem ajusta no dia, e mais uma queda de R$ 1,00 amanhã, porque Chicago está dando sinais de fraqueza. O mercado não mostra nenhum fator positivo hoje, e isso é sinal de que pode ter pressão de baixa e pode cair mais ainda durante a semana, João. Isso que é triste de comentar, mas é a realidade técnica desse momento. Vamos para as cooperativas, Brando. Mercado de lotes aí, João, nos portos, esse já está começando a refletir, esse mercado frágil. O que está acontecendo? Semana passada, ele chegou a trabalhar de R$ 142,00 a R$ 146,00, as posições de embarque de junho até começo de setembro. Olha hoje. Hoje os portos vão começar o Porto Rio Grande, mercado de lotes Rio Grande, R$ 139,00 no julho, R$ 141,00 no agosto. Caiu R$ 5,00, já em relação ao melhor momento da semana passada. Lembra, semana passada a gente apontou aí, cavalinho encilhado. Agora o cavalinho parece que deu uma escapada. Paranaguá. Paranaguá começa com R$ 139,00, aí no julho, R$ 140,00 e 50,00 no agosto. Olha o setembro, R$ 138,00 e meio, o comprador falando hoje. O sinal é de setembro em diante, nós vamos ter muita soja para negociar, e aparentemente os compradores nos portos, eles vão dedicar mais interesse no milho brasileiro, que é o milho da safrinha. E setembro, outubro, vão começar a olhar para comprar soja americana. Então, além de tudo, o que parece que é em setembro e em diante, também vai ter oferta de soja argentina em grão, que normalmente a Argentina exporta farela e óleo, mas esse ano, devido à safra, que praticamente já dá para considerar mais de 98% dela colhida, ela está com 50 milhões de toneladas. no ano passado foi 25%, então eles estão apontando que pode ter até 10 milhões de toneladas de soja em grão disponível para exportar na forma de grão. É nosso concorrente aí, João, eles vão colocar no mercado. E como a economia da Argentina, ela está fluindo melhor, o dólar para eles está dando uma renda maior em pesos, automaticamente eles estão numa condição de exportar o próprio grão também e competir conosco. Isso a gente tem que colocar como alerta para o produtor aí, que o produtor, normalmente a gente pensa só que a soja só vai subir, só subir, subir, subir. Talvez agora nós já chegamos pertinho do topo e ela possa cair. E é o que está acontecendo, ela está começando a recuar. Então, o produtor que precisar de caixa, começar a ficar atento, pode ter que vender aí mais barato para frente, João. Porque o dólar já subiu bastante, né? Se ele continuar subindo, nós vamos ter o quê? Desparada de inflação, combustíveis em alta, vai ter que repassar aumento. Aquele arroz que o governo ainda quer comprar, eles vão ter que pagar uns 15 reais o quilo para trazer, né? Daí, como é que vai pagar vender a quatro aí um arroz que nem na Ásia não se compra mais nesses valores que é 5 reais aí por causa desse dólar aí já batendo pertinho dos 5,50, né, João? Caramba, vou lá, meu brandalize. Caramba, louco. É alerta, João. É um alerta em cima do outro, né, hoje. Vamos lá. Vai que, de repente, agora nos prêmios, nos portos, a gente fique mais um pouquinho feliz. Ou não? É, o prêmio até, vamos dizer assim, o prêmio está bom. O prêmio está dentro dos melhores momentos. Olha o prêmio aí. O prêmio julho, o comprador está pagando 30, o vendedor quer 45. Está dentro dos melhores momentos. O prêmio está bem. O agosto, o comprador paga 40, o vendedor quer 65. Teve negócio, parece que é 50 aí no prêmio, no agosto. É por isso que está dando a posição melhor dos portos, é agosto. O prêmio setembro. O setembro é 50 do comprador e é 70 do vendedor. Por que o prêmio, porque o mercado de setembro já está pagando menos? Porque a soja de setembro vale muito menos que a soja de julho e agosto, né, João? Então, lá em Chicago, o pessoal já está bem abaixo dos 11,50 para a posição de setembro, né? Deixa eu pedir para o Gleitson votar com as posições de Chicago aí, as quatro posições, Gleitson. Mostra aí, Gleitson, para nós ver, que daí a gente compara. Olha, setembro, 11,27, cara. Ô, louco. Olha a diferença, João. Você pega no agosto. Agora, a conta que o produtor tem que fazer? Agosto, 11,49. Pega no agosto, o prêmio dá 50. É positivo. Então, dá 11,89. O setembro, 11,27 ali na Bolsa. E daí você prega um prêmio de 55, ele dá 11,60 e poucos, 11,70. Ele dá menos, ele paga menos. É por isso que a posição de setembro está pagando esse nível, que você aponta 138,50 aí, que é menos que a soja disponível de curto prazo, né? É, lembrando sempre que setembro para novembro já é a entrega da soja americana. Já está dentro dos armazéns, né? Praticamente. Ô, Branda, mas tem uma coisa que eu notei aqui. Os cabelos brancos ensinam a gente, né? Essa safra está, para nós aqui do Tempo de Aneas, está diferente da safra dessa mesma época do ano passado e do ano retrasado. Porque no ano retrasado do ano passado, você previa, o Maurício Belinello previa, olhando o mercado, dizendo assim, vai cair. E o povo mandava pedra na gente. Não! Vocês estão querendo cair lá. Hoje, pelo menos, o pessoal já está agradecendo. Ô, Branda, se cada um que está agradecendo mandasse um centavozinho por saca para nós aqui, a gente enfrentava a Globo, hein? É isso aí. Pelo menos você não precisa mandar, né? Mas faça parte aí do Clube do Tempo e Dinheiro. Do Clube do Tempo e Dinheiro, aí, que tem informação boa. O produtor não precisa se apavorar. As cotações estão numa fase de baixa. O mundo não vai parar por causa disso. Nós vamos ter uma demanda crescente, certamente. Mas nós temos que trabalhar com a realidade de cotações menores, né? Esse é que é o ponto. Por isso que a saída é fazer uma safra com boa tecnologia para produzir produtividades altas. Porque o sucesso do nosso negócio é ganhar na produtividade. E aí nós temos vantagem sobre todo mundo, Júnior. começamos a lantar sobre os argentinos, sobre os americanos. Nós temos condição de colher. Não sei se vão conseguir passar o vídeo, como mostrei, de uma área nossa, lá dentro do Linton. Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã? Então, a gente já está trabalhando na nova safra, em cima de palhada, de condição, para a gente buscar, tentar buscar aí a sem saco por hectare, Júnior. Porque não dá mais para pensar em colher 50. Nós temos que colher de 80 para frente para a gente conviver com essas cotações de soja aí de 10,5 dólares a 12 dólares. Vamos dizer assim que seria a janela operacional técnica da soja agora para essa temporada, né? Antes de falar do Miro, então vamos voltar de novo ao nosso Clube do Tempo e Dinheiro. sempre lembrando que o Clube é editado pelo um dos principais jornalistas do agro-brasileiro, o especialista em economia, o Giovanni Lorenzón. Sabe tudo. Nós somos da velha guarda. Nós sabemos desde o começo das histórias. Então, o Giovanni, nesse instante, agora, em tempo real, está ali repercutindo o que o Brandalizzi disse, está atualizando as informações para que o senhor seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Depois vem o Belinelo, depois a gente edita tudo, as explicações, as informações, e colocamos no Clube. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, entre no Clube por esse telefone que está na tela aí. Ligue já. Ó, 19-9-98-13-29-15. O Fernando Sofiati está esperando a sua ligação. Já tem um grande número de pessoas ali muito bem informadas. Faça parte do Clube e vamos em frente.